E aí, vai aí, vai aí! Esse bagulho de chorar, de reclamar pra poder comer Só funciona com criança recém-nascida, tá bom? Pancadão GD-Som! A pressão sonora mais respeitada no Piauí! E nós é pretinha do peitinho e do bundão Tom soca, soca no rabetão Toca com pressão, tom soca, soca com pressão Soca no rabetão, aí! O Piauí é o Piauí que vai me passar oitão Pancadão GD-Som Tom soca, soca com pressão, caralho! Soca no rabetão, soca, soca no rabetão Soca com pressão O Piauí é o Piauí que vai me passar oitão Tom soca, soca com pressão, caralho! Soca no rabetão, soca, soca no rabetão Soca com pressão A maior estrutura reggae do Piauí, Pancadão GD-Som! E aí, o Piauí, esse bagulho de chorar, de reclamar pra poder comer Só funciona com criança recém-nascida, tá bom? O bagulho é o seguinte Pega a visão, ó! O Biel, Beats, não reclama não Aí, que nós é pretinha do peitinho e do bundão Tom soca, soca no rabetão Toca com pressão Tom soca, soca com pressão Soca no rabetão Aí, o Biel, Beats, que vai me passar oitão O Biel, Beats, que vai me passar oitão Tom soca, soca com pressão, caralho! Soca no rabetão, soca, soca no rabetão Pancadão GD-Som! O Biel, Beats, que vai me passar oitão Tom soca, soca com pressão, caralho! Soca no rabetão Soca com pressão Pancadão GD-Som! A potência do reggae Sem limite Pancadão GD-Som! Pressão sonora mais respeitada no Piauí!